A partir de agora, com o segundo bloco da nossa entrevista, sabatina hoje com o candidato do MDB ao governo de Goiás, nas eleições de 2018, o candidato Daniel Vilela, deputado federal. Nesse bloco, deputado, a gente quer falar sobre propostas, problemas, soluções para o Estado de Goiás nessa campanha de 2018. E a gente tem sempre iniciado esse bloco falando sobre segurança pública. A população, inegavelmente, se sente insegura, os números têm caído, mas algumas questões parecem ser nevrálgicas na questão da segurança. Principalmente, algo que se previa nos últimos anos, que é a entrada de facções criminosas do Rio de Janeiro, de São Paulo, em Goiás. Elas já entraram, comandam presídios, está muito claro, a própria diretoria penitenciária admite isso e tenta trabalhar contra isso. E eles comandam também a situação de insegurança fora dos presídios. Além dessa questão de segurança pública, de maneira geral, também gostaria de fazer duas perguntas em uma, que o senhor falasse sobre a questão dos feminicídios. Goiás está entre os Estados que têm o maior número de feminicídios, os números não são muito consolidados, falta notificação, há um problema de subnotificação, mas é um problema grave no Estado de Goiás. As agressões contra a mulher, a violência contra a mulher e os feminicídios, deputado. Bom, tudo isso vem acontecendo em razão de um ambiente propício para a instalação dessas facções aqui no nosso Estado. Nós não temos uma gestão penitenciária eficiente e sem investimentos ao longo dos últimos anos. Aliás, o governo do Estado devolveu dinheiro ao governo federal, que deveria ser investido no sistema penitenciário do nosso Estado. E não tivemos, ao longo desses últimos anos, investimento em inteligência. O que é facção criminosa, organização criminosa, só combate com inteligência. Quando você instrumentaliza os nossos agentes de segurança pública com investimentos, com ferramentas tecnológicas e etc., que permita com que eles possam prevenir a instalação dessas facções e, quando instaladas, sufocar através desse trabalho de inteligência. Então, isso é o grande problema hoje. Em 2015, Goiás investiu um milhão e meio de inteligência e informação. Um milhão e meio de reais. Um Estado que tem um orçamento de 24, 25 bilhões ano. Invertiu um milhão e meio. Em 2016, pasmem os senhores, 250 mil reais investidos em inteligência e informação. Então, o ambiente é todo favorável para a instalação das facções aqui mesmo. O que nós precisamos fazer é isso, otimizar a gestão de pessoas na segurança pública, para a gente poder identificar as manchas de criminalidade. Não tem jeito, temos que priorizar o combate aos crimes que atentam contra a vida, principalmente o homicídio, e você investir em inteligência para que você possa instrumentalizar, seja os delegados, os escrivães, os soldados, os tenentes, enfim, bombeiro, militar e polícia civil, para que eles possam ter a condição de antecipar tudo o que vem ocorrendo e descobrir também as facções que já estão instaladas, os seus pontos vulneráveis e com isso, de alguma forma, reduzir drasticamente a influência das facções aqui no nosso Estado. Lógico que também passando por um investimento na gestão penitenciária, que não falta dinheiro para isso. Nós temos aí um fundo nacional para investimento no sistema carcerário, que pode ser utilizado, mas basta ter gestão, ter planejamento, é o que falta em Goiás nos últimos anos. Sobre o feminicídio, também é falta de investimento. Muitas dessas delegacias da mulher não funcionam, funcionam de forma precária, muitas só existem no papel, não foram criadas efetivamente. Então, se você não tiver também um funcionamento adequado, eficiente, estruturado, você não tem como combater isso. E aí Goiás fica se tornando uma referência negativa em vários crimes que são, que além de tudo, ainda são subnotificados. Passando para a educação, candidato, o senhor falou em gestão tecnológica. De que forma, qual suporte tecnológico poderia resolver problemas de evasão escolar, por exemplo, relacionados aos alunos do ensino médio, o percentual ainda é alto no Estado de Goiás? Sobretudo, os negros e os pobres negros, que são os que mais saem, os que mais abandonam as escolas. Como que a tecnologia pode solucionar esse problema? Bom, eu acho que a situação da educação em Goiás é tão crítica, que antes de chegarmos a um avanço tecnológico no sistema educacional, a gente precisa corrigir o problema estrutural da educação. Estrutural do ponto de vista da infraestrutura, que as escolas estão caindo aos pedaços, dessa forma você não tem motivação nem para aluno, nem para professor, você não tem segurança para eles estarem nas escolas. Você tem um problema grave, é que aí não é só em Goiás, é no Brasil inteiro, mas aqui também é potencializado de pouco investimento na educação básica. O Estado, ele se sente o seguinte, olha, a minha obrigação constitucional é com o ensino médio, um pedaço do ensino fundamental e do ensino médio. Então, eu vou cuidar daquilo que é da minha responsabilidade e o município que se vire aí com a educação básica. Isso é o espírito hoje do Estado. E aí nós temos crianças que ou não têm vaga nas creches, ou não têm uma qualidade de ensino que prepara ela para depois, nas fases sequenciais da rede pública, ter uma condição de uma formação melhor. O Programa Nacional Todos pela Educação fez um diagnóstico de Goiás e apresentou recentemente e mostrou que 95% dos alunos da rede pública no ensino médio que saem do terceiro ano, 95% deles saem sem sequer ter um domínio básico de matemática. Ou seja, nós não estamos qualificando e nem formando ninguém. Então, é preciso atacar. De que forma? Qualificando cada vez mais os professores, fazendo com que eles também sejam, de alguma forma, premiados pela sua qualificação. E aqui em Goiás acabaram com a titularidade, na contramão do mundo inteiro, qualquer profissional que quanto mais se qualifica, melhor remunerado ele se torna. E você também sendo parceiro dos municípios. Nós vamos apresentar uma proposta que vai estabelecer essa parceria para que todas as crianças do ensino básico possam ter a oportunidade de estarem em uma creche e estarem em uma creche com ensino de qualidade, que vai ter como consequência uma formação inicial importante para que ela possa também ser bem sucedida nas demais fases do ensino. Só para finalizar a pauta da educação, o governo de Goiás tem investido nos colégios militares. Qual a avaliação do senhor em relação a esse modelo? Eu acho que é positivo. Agora, é exceção. Nós precisamos levar... Mas é muito aprovado, né, deputado? Sim. Mas é preciso levar essa qualidade que a gente observa dos alunos dos colégios militares para todas as escolas. E também ser criativo. Você pode ter a mesma disciplina, a mesma qualidade, criando as escolas esportivas, onde você vai concentrar ali uma série de atividades esportivas, onde você pode pegar alunos que têm uma capacidade de alto rendimento, de talento no desenvolvimento de alguns esportes. Então, você pode ir criando também outras formas além da militar. Eu defendo, acho que está dando certo, está transferindo conhecimento para esses jovens, disciplina, num momento em que a gente observa também essa falta de disciplina em muitas crianças e muitos jovens. Então, eu acredito que precisa ser mantido, né, e é preciso você criar outras formas também de garantir qualidade nas demais escolas. A regra tem que ser da qualidade. Não pode ser a exceção de ter só as escolas militares, que são as melhores escolas do nosso Estado. E outra coisa que é importante, a gente fala muito em escola em tempo integral. E já vimos muitas promessas de universalização da escola em tempo integral. É o desejo, com certeza, de todos nós. Mas não há recurso suficiente para isso. Hoje nós temos aí um pouco mais de 10% das escolas em Goiás que são escolas de tempo integral. O que é outra iniciativa que nós vamos apresentar como proposta? É você buscar no privado escolinhas de futebol, escola de arte, de música, e você fazer com que o contraturno desses alunos seja oferecido em parcerias e, de alguma forma, você está oferecendo ali para as crianças e para os jovens a oportunidade de desenvolver os seus talentos e ter aí o seu dia completo de atividades que são benéficas para a sua formação, ao invés de deixar as crianças e os jovens soltos aí pelas ruas durante um período do dia, o que acaba, de alguma forma, levando a um caminho tortuoso, com facilidades que pode levar a um caminho tortuoso. Deputado, na área de saúde, hoje existem duas correntes, que uma critica as gestões através das organizações sociais e outra acredita que ela é mais ágil para lidar com algumas coisas no dia a dia. Como o senhor avalia a gestão das OES e qual a sua proposta para a área de saúde aqui em Goiás? O debate não pode ser simplista entre você concorda ou não concorda com o OES. Eu já me manifestei muitas vezes, inclusive quando eu era deputado estadual, que eu sou favorável a esse modelo. Eu reconheço que é um modelo que pode oferecer eficiência nos serviços, não todos, mas especificamente na saúde. O grande problema é o seguinte, qual que é a razão, qual é o princípio de você levar uma organização social para dentro do Estado? É a expertise dela, o know-how, é a experiência comprovada dela. E o que aconteceu aqui em Goiás? Algumas foram criadas da noite para o dia. Não tinha competência comprovada nenhuma para assumir a responsabilidade de gerir um Estado. Ou seja, tinha algo de errado nisso aí. Segundo, nós não temos um corpo técnico para regular esse contrato de gestão que é feito com as organizações sociais. Então é preciso estabelecer. Inclusive... Dentro do governo tem, né, deputado? O senhor acha que é insuficiente? Tem, mas você tem a GR, que ele tem a responsabilidade de regular as linhas intermunicipais de ônibus, as organizações sociais na saúde, tudo do Estado está lá concentrado em poucas mãos. Então você não tem um efetivo suficiente para isso. E outra coisa, você tem que ter alguém que seja conhecedor daquela área. Você tem um órgão de regulação da área de saúde que vai padronizar os serviços, os gastos das organizações. Mas o governo, então, criaria um novo órgão para fiscalizar? Sim, você tem que ter um órgão que vai efetivamente fiscalizar e regular. Na Secretaria de Saúde. E outra coisa que vale também, que eu citei aqui da educação, mas que vale para a saúde também. O Estado hoje, ele disse o seguinte, olha, a minha responsabilidade é a média e alta complexidade. Isso eu vou cuidar através das organizações sociais, com as cirurgias e etc., os exames mais complexos. Agora, lá na atenção primária, no atendimento, que a grande reclamação da população é no atendimento inicial. Isso tem a ver com a regulação, porque os hospitais... Isso é problema do município. Então, município, você que se vire aí. Os municípios todos com uma grave crise fiscal, sem recursos, não conseguem custear para ter um atendimento de qualidade. E o Estado fica aqui, em Goiânia, concentrado, e fala, olha, aí é problema seu, você não está atendendo bem. Se você não criar um sistema que seja integrado entre os municípios e o Estado, você não vai conseguir avançar na qualidade do atendimento. E nós vamos apresentar uma proposta que é a seguinte, é a integração da rede privada com a rede pública. Tem um fenômeno que aconteceu no Brasil, em Goiás também, que é a criação de clínicas populares, tanto no interior, quanto aqui na capital. Isso aconteceu em razão da ineficiência do Estado, da falta de qualidade da prestação dos serviços públicos. O que nós vamos fazer? Já que existem essas clínicas, já que existem hospitais privados, nós precisamos de integrar isso. Porque para o cidadão, não importa se ele vai ser atendido por um médico da rede pública, numa unidade de saúde pública, ou um hospital privado, ele quer ser atendido. Isso é fácil, e aí entra a tecnologia. O que nós vamos propor? Um sistema único de integração e regulação que o próprio cidadão vai se autorregular. Ele vai ter um prontuário eletrônico e, de acordo com a sua necessidade, ele vai buscar, seja pelo smartphone ou pelo computador, ele vai buscar a sua necessidade. Então, ele quer uma consulta com o neurologista. Ele vai entrar ali no aplicativo, vai aparecer para ele as opções de horários, de médico, seja público ou privado. Você fomenta a iniciativa privada dentro de um preço justo, com lucro justo, e às vezes até mais barato do que o público, e você vai atender o cidadão mais próximo da sua casa ou mais próximo do trabalho. Então, você precisa integrar. O Estado precisa voltar a ser o formulador das políticas públicas de saúde. É isso que ele deixou de ser. Não adianta a gente ter um Hugo, um Gol, que está lá com uma boa infraestrutura, mas atendendo pouca gente, atendendo poucos e tendo um custo altíssimo. Deputado, falando de segurança, de educação, de saúde, o senhor está defendendo investimentos. O governo do Estado tem condições financeiras de fazer esses investimentos? Rubens, hoje a gente observa um desequilíbrio fiscal completo aqui em Goiás. Não pode ser que o senhor propõe uma coisa na campanha, chega lá e não consegue cumprir? Inclusive, no dia de hoje, o próprio desembargador disse que o Procurador-Geral do Estado... Desculpe, temos um minuto, deputado. O Procurador-Geral do Estado reconheceu que não tem recursos suficientes para pagar a folha em dia nesse mês de agosto e está querendo buscar um recurso do Tribunal de Justiça. Agora, basta ter descomprometimento com a corrupção, descomprometimento com a má gestão, você otimizar as despesas, maximizar as receitas, que você consegue ter um equilíbrio fiscal e oferecer serviços públicos de qualidade. Outros Estados estão assim. O Estado do Ceará, Rubens, investe recursos próprios R$ 2 bilhões por ano. R$ 2 bilhões por ano de investimento de recursos próprios. Então, é possível. Basta você ter rigor fiscal e responsabilidade fiscal. Deputado Federal, Daniel Vilela, candidato do MDB ao governo de Goiás nas eleições de 2018. Deputado, obrigado pela presença aqui no Hoje, participação da nossa sabatina. Bom trabalho. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Parabéns para vocês. A gente continua aqui na cobertura das eleições de 2018, nas redes sociais do Hoje. Fique ligado, aqui no canal no YouTube também e em hoje.com. Acesse, acompanhe a eleição do Hoje nas eleições de 2018. em 2018. Tchau, Obrigado.